aqui através do bridge e nessa ponta aqui que é mais interessante aqui eu preciso ver pela perspectiva então pela perspectiva eu consigo perceber que eu posso por exemplo puxar esse pontinho aqui um pouquinho para o alto vou puxar esse outro ponto aqui também vou fazer aqui um cap nessa borda tampando essa borda assim fazemos aqui nesse bico um connect aqui na vista left eu consigo ver melhor e agora eu vou conectar esses três pontos aqui através da ferramenta cutting então vamos aqui no nosso painel cutting vou recortar aqui desse pontinho até no meio até na parte de cima e depois conectamos esses três pontos para fechar o bico da águia aqui nessa parte também para ficar mais arredondado eu vou puxar um pouquinho para fora na vista front nós conseguimos perceber isso melhor então vou puxar esses pontinhos aqui para deixar mais interessante vejam que o bico da águia está praticamente pronto e agora eu volto só ajustando aqui algumas partes alguns detalhes desse bico então temos essa forma do bico Daniel agora eu preciso modelar o outro lado não nós temos uma ferramenta aqui chamada miro que vai criar aqui uma cópia em instância e assim eu posso editar os dois lados e posso utilizar essa cópia em instância aqui por exemplo toda modificação que eu fizer de um lado vai acontecer do outro lado ou eu posso utilizar o modificador symmetry que é o modificador que vai nos dar a simetria entre os dois objetos então no caso aqui a simetria está no eixo x com flip e tudo que eu alterar de um lado será alterado do outro então isso aqui são duas formas de trabalhar eu particularmente gosto de trabalhar com a simetria mas você pode optar por trabalhar com a cópia porque até para mudar a cor como vocês viram fica mais fácil de ver bom, continuando aqui agora a modelagem eu vou pegar aqui a modelagem a partir do outro lado então vamos primeiro flipar o nosso modelo vou deixar aqui uma cópia mesmo pode ser uma cópia simples e depois aplicamos a simetria a esse modelo então fazemos aqui um flip na simetria e agora eu vou trabalhar somente com esse lado direito porque está mais iluminado pela nossa referência nós temos a referência mais clara bom, depois de feito isso vamos selecionar esse pontinho de vertex aqui vamos puxar um pouquinho para o alto aqui no caso, nessa vista eu vou precisar utilizar a vista right a partir de agora porque eu mudei o modelo de local então para poder fazer isso é bem simples vamos pegar a nossa referência vou mudar ela para outra direção vamos converter isso aqui como de table poly e vamos simplesmente flipar a superfície fazendo aqui um flip e vai inverter aqui o nosso backface agora sim vamos lá para a nossa vista right então na vista right aqui vou clicar no right ou simplesmente vamos aqui na perspectiva e trocamos para right aqui não tem atalho para a vista right mas eu não preciso utilizar muitas vezes somente a vista front mesmo então está tudo bem bom, continuando aqui a modelagem do bico vocês viram que nós criamos a base pelo menos do bico observem que aqui não bate exatamente com a referência então nesses casos eu costumo deixar um meio termo não precisa ficar nenhuma nem outra nós vamos ficar num meio termo isso aqui é claro depois no final nós ajustamos qualquer detalhe que for necessário então aqui tem uma modelagem do bico inicialmente com a simetria agora vamos partir para os olhos então para poder modelar os olhos primeiro eu vou puxar aqui vamos lá na vista left ver como está ficando reduzimos o escalonamento mais uma vez aqui vamos puxar mais uma vez esse modelo para modelar os olhos eu costumo fazer uma modelagem separada então eu gosto por exemplo de pegar aqui um polígono ctrl shift e movimentamos para poder criar um novo elemento com esse novo elemento eu faço a modelagem dos olhos e depois eu volto conectando eu acho que assim fica mais fácil é apenas uma preferência então vamos lá primeiro vamos conectar aqui as partes vamos deixar tudo bem alinhadinho aqui aos olhos da nossa águia nossa águia é careca eu nem sei porque exatamente se chama careca ela é uma águia que tem bastante pena mas enfim vocês podem pesquisar aí no titio google que eu tenho certeza que vocês vão encontrar a informação correta mas essa águia não é careca então vamos lá coloquei aqui o nosso primeiro polígono agora eu vou criar aqui também uma esfera de referência vamos criar aqui uma esfera nessa área que vai representar o globo ocular dessa águia posicionamos a esfera aqui na imagem posso até colocar aqui a direção dos olhos dela talvez isso ajude um pouquinho aqui na vista front voltamos lá para o bico pelo menos para a área aqui do bico o olho eu vou deixar com see through aqui nesse caso da esfera eu posso até reduzir um pouquinho vamos colocar 16 converter como de table poly para poder tirar aqui algumas partes da superfície vamos deletar essa parte de trás vista front novamente e temos aí essa parte esse globo ocular voltamos para o bico agora e mais uma vez eu vou circular os olhos então eu vou fazer tudo aqui na vista lateral e depois nós vamos voltar ajustando lá na perspectiva ou na vista front então vou circular os olhos aqui dessa águia na vista front primeiro mais ou menos fica assim né pode circular tudo normalmente não precisa ficar com medo né e depois nós voltamos ajustando tudo certinho então movimentamos aqui algumas vezes vou escalonar isso aqui e rotacionar puxamos e aqui mais uma vez vamos rotacionar vamos fazer aquela quininha que nós falamos na aula anterior né bom juntamos aqui essa parte da frente dos olhos a nossa águia agora lá na vista perspectiva eu percebo que não está corretamente então vamos selecionar aqui todo esse objeto vou aplicar um modificador FFD 2x2 selecionamos os control points e puxamos isso aqui para fora mais ou menos aqui está bom notem que não vai ficar interessante aqui para o olho né pelo menos por essa visão aqui não está legal mas daqui a pouquinho nós vamos corrigir também então voltamos aqui no nosso FFD 2x2 vou aplicar mais um edit poly para voltar a alterar o nosso modelo essa parte aqui do olho da águia vamos puxar um pouquinho para fora somente um pouquinho tá lá na vista front agora o botão F notem que está um pouco para fora isso aqui também depende da câmera nós sabemos que as câmeras elas têm o ângulo de visão então em alguns casos a câmera fecha muito em outros casos fica na perspectiva né mas vamos considerar que seja isso aqui vou puxar o olho um pouquinho para fora para chegar ao meio termo e o elemento um pouquinho para dentro então notem que eu vou sempre chegando aqui ao tal meio termo aqui nessa parte de trás do olho né nessa vista front eu vou puxar um pouquinho para dentro então observem mais uma vez que o olho vai tomar esse arredondamento né em volta aqui do globo ocular então vamos ver aqui que ele arredondou na vista left vou voltar corrigindo aqui também então vamos pegar esses pontinhos vamos puxar um pouquinho mais para frente ok aqui vocês vão notar que o olho ele já aparece né e com essa guia aqui do olho vamos dizer assim né uma espécie de uma guia do olho nós vamos conseguir fazer com mais facilidade a conexão da cabeça nessa parte aqui eu vou puxar um pouquinho para trás no eixo Y aqui também eu vou puxar mais para frente né no eixo Y tirando sempre aqui a seleção aqui eu vou deixar um pouquinho mais para cima para deixar o olho mais essa parte mais arredondada então seleciono aqui com certo cuidado e deixo nessa forma beleza e agora sim vamos fazer a conexão que eu falei com vocês então primeiro vamos voltar aqui na cabeça vou modelar essa parte de cima aqui da cabeça então rotacionamos aqui nessa direção lá na vista front posiciona aqui acima dos olhos vejam que já começa a cobrir os olhos aqui não tem problema essa parte aqui da cabeça da águia ela cobre mesmo é natural aumentamos aqui né ok na vista left agora vamos puxar essas edges para o lado notem que já começou a circular aqui né fazer o entorno da cabeça da águia aqui eu vou reduzir um pouquinho o escalonamento e rotacionar também para a gente poder fazer o chamado edge loop né aqui no bico mais uma vez vamos puxar para trás eu vou fazer esse vou circular essa área escalonamos puxamos um pouquinho para trás escalonamos para o lado mais ou menos aqui está bom né para chegar ao tal do meio termo aqui mais uma dica tá especial para vocês aí se você pretende rigar esse modelo se você pretende fazer o rig dele você tem que fazer a modelagem desse objeto com o bico aberto agora se você não pretende rigar esse modelo aí você pode fazer a modelagem com o bico fechado no nosso caso nós não vamos rigar vamos fazer apenas uma imagem estática então vou fazer ele com o bico fechado mesmo voltamos lá para o nosso modelo mais uma vez né aqui na parte dos olhos posso fazer da mesma forma que sempre aqui conectando fazendo aqui a ponte né entre os olhos vamos fazer aqui um bridge aqui nos olhos eu preciso de mais detalhes né para poder até sair aqui com divisões nessa área então vou fazer aqui um connecting fazemos um chamfer ou chamfer né simplesmente aqui chamfrando esse modelo aqui na vista front vamos fazer aqui uma leve deformação para que não fique tão reto né nesse nesse início esses pontinhos de vertex aqui eu posso puxar um pouquinho para dentro da cabeça vou até rotacionar aqui também né para dar esse efeito de cavidade aqui próximo ao bico aqui vamos pegar esses pontos vamos puxar aqui para dentro mais uma vez vamos selecionar esses três pontos aqui vamos puxar para dentro isso aqui vai dar um efeito de cavidade nos olhos da águia e aqui já podemos até conectar vou puxar aqui mais uma vez vamos escalonar e aqui eu já conecto no olho da águia então faço aqui um bridge tá bom feito isso mais uma vez vamos voltar aqui para os olhos vamos puxar aqui para o lado vista front mais uma vez puxamos para fora agora eu recomendo muito que vocês fiquem olhando o tempo todo na perspectiva tá porque vai ser necessário mesmo a perspectiva nesse momento aqui é importante então voltamos aqui para a perspectiva vamos juntar essas duas partes um bridge selecionamos esse pontinho aqui puxamos um pouquinho para frente aqui eu preciso conectar isso aqui de alguma forma no bico já que o bico tem poucas conexões aqui no nosso caso para a gente poder fazer uma conexão aqui que eu recomendo a vocês seria que o bico é que o bico 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 é 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 que o bico que o bico